Zico é um dos maiores ídolos do futebol de todos os tempos, com uma legião de fãs que sonham em conhecê-lo. A Uber apresenta UberFla, um botão especial que poderia levar qualquer pessoa de qualquer lugar do Rio de Janeiro para conhecer seu ídolo. Todos os dias, a Uber conecta pessoas a ocasiões especiais. Tudo bem? Como é que você vai? Beleza? Eu já tive no coração, você mora aqui. Obrigado. Hoje, sinceramente, eu não acreditava não, cara. Hoje eu posso dizer o seguinte, eu posso morrer feliz. Hoje não poderia ser diferente.